Fala gurizada, tranquilo? Seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu vou falar pra você qual que é o consumo aqui de um Gol geração 2 1995, motor CHT, é isso aí, muita gente tem dúvida aí do consumo do Goleta, do Gol E eu vou falar pra você qual que é o consumo hoje aqui desse meu carro Isso com as modificações que ele tem né Bom, esse aqui é um Gol CHT 1995 geração 2, injeção monoponto, um bico E originalmente ele é um motor 1.0 aí com 49,8 WHP segundo ficha técnica né E esse carro assim ele teve modificação Esse carro ele teve modificação de motor, ele recebeu um upgrade de cilindro, pistão, anel, tal Do kit 1.6, ele ficou mais ou menos em 1.2 e ia lavar alguma merrequinha né E tipo assim, muita gente tem dúvida com relação ao consumo desse carro Como é que fica, como é que é e como é que é originalmente Bom, originalmente aqui esse Golzinho CHT quando ele era 1.0 ele fazia na média de 11, 11,5 km por litro Dentro da cidade tá Dentro da cidade ele fazia essa média aí de aproximadamente 11,5 km por litro né Aí teve depois a modificação né A modificação aí pro kit 1.6 E assim, de início ficou meio beberrão esse carro E por que ficou meio beberrão? Porque assim, não tinha parâmetros assim de acerto desse carro e tal A injeção monoponto geralmente as pessoas não ajustam isso aqui A pessoa geralmente não gosta de fazer essa modificação pra 1.6 Colocar o kit de 1.6, vamos dizer assim Porque ele não dá assim, não tem tipo muito o que fazer entendeu Você tem um bico de 1.0 a 1.6 E 1.0 dá falta, 1.6 dá excesso E tipo assim, a tendência é aumentar a pressão Então a gente tava aumentando muito a pressão e tal Os 1,5 bar pra tentar suprir essa falta de combustível em alta Mas é assim, supria em tese 98% mais o carro meio que é igual a Opala Então tipo assim, não é viável né, pelo ganho que a gente tem E o carro chegou a fazer 5, 6 km por litro né Até a gente colocar esse bico aqui do 1.6 A gente tinha colocado 1.4, por isso colocou do 1.6 E regulou aí a pressãozinha aí pra 0.8 bar né Então assim, eu não vou dizer que esse carro tá aí exatamente, exatamente igual A quando ele era 1.0 né Mas você tem que levar em consideração que eu tô sem catalisador E eu tô com um abafador esportivo Que teoricamente aumentaria um pouquinho o consumo Bem como o filtro de ar esportivo e tal Quentando mais ar, injeção com a Cooling Já tá mais combustível e aumenta o tempo de injeção na teoria né Então tipo assim, teoricamente esse carro aqui já estaria mais beberrão E assim, em tese, esse carro aqui Ele faz hoje aí 9,5, 9 km por litro Depende do pé Dá pra chegar a fazer 10 km por litro Mas pra fazer 10 km por litro você tem que aí só andar com o pezinho na maciota Você tem que andar só dando uma triscadinha Não pode andar com o pé aí com 50% TPS Porque se não, ele começa a beber um pouquinho mais Mas assim, esse carro assim, perto aí, pelo ganho que eu tive Eu acho que até que ficou legal Porque eu morei nos carros 1.0 aí, ele faz na faixa de 10 km Então assim, você tem 1.2 que faz 9,5 aí Às vezes faz 10 Então eu acho que é viável né Mas assim, muita gente não acerta essa regulagem e tal Os pontos de ignição Aí o carro bebe, bebe com força tá Então assim, o consumo assim pra esse carro original É média aí de 11 De 11 a 12 km por litro na cidade Aí na estrada ele chega a fazer 16, 17 Depende muito como andar na estrada também Ele chega a fazer em médias aí absurdas tá Então tipo assim, o consumo assim é bem satisfatório Desse Gol motorzinho CHT né Ele é popular, ele é conhecido Não somente aí por ser um carro aí Que o pessoal fala assim que é meio fraco e tal Mas ele é conhecido um carro por economia né Esse motor CHT, ele foi feito visando economia Tanto é que a sigla dele é AE né AE, que é alta economia né Ele é CHT, ele é um modelo dos Ford né Então assim, entre os golzinhos bola E até acho que entre os gols mesmo, até os quadrados A parte dos, o CHT é o mais econômico tá O CHT não tem jeito, é o mais econômico Ah, ele tem, anda, anda bem assim Dentro da cidade, tipo assim Ele supra a necessidade, entendeu Não é aquele carro assim que você vai encher o pé É bom pra ultrapassagem e tal Ultrapassar essas coisas que tem que ser embalado Que ele não tem muito torque Mas assim, ele anda de acordo com o que bebe né Bebe menos, anda um pouquinho menos Bebe mais, anda um pouquinho mais Mas assim, a média assim é muito boa desses carros Mesmo com conversão aí pra 1.2 né Com kit cilindro e tal, os 1.6 Até que fica boa a parte de autonomia desse carro tá Esse carro aqui, ele consegue fazer boas médias aí E tipo assim, nos dias de hoje, economia é tudo Então assim, o Gol por si só Ele já é bem econômico tá Os Golzinhos geração 2 já são bem econômicos por si só Esses carros aqui por si só já são bem econômicos Então tipo assim, o Golzinho motor CHT É só uma pitadinha a mais aí que foi feita Pra poder tá economizando mais combustível ainda Porque assim, é o índice de economia né Quem gosta de andar anda Quem gosta de economizar, economiza né E esse carro aqui é feito pra quem gosta de economizar né É lógico, assim Eu tô fazendo um projeto e tal Pra tentar fazer esse carro aqui andar mais Então assim, a partir do momento que você quer um carro aqui Andar mais, você não pode se preocupar tanto com combustível tá Então tipo assim, esse meu carro aqui Ele tá um pouco fora da média tá Ele faz menos que a média aí Por conta das modificações que foram feitas, entendeu Mas é mais ou menos isso mesmo a média que ele faz tá Então é, eu quero saber qual que é a média do teu carro Você tem um Golzinho geração 2 CHT ou AP Meu AT é AT AT é CHT ou AP Comenta aí pra mim quantos quilômetros por litro faz o teu Goleta Sei que hoje é difícil a gente tirar essa média aí por conta dos valores da gasolina né Porque a gente é o tanque hoje, tá meio complicado Mas deixa nos comentários aí a média que o teu carro tá fazendo Pra mim saber aí Como é que tá a média aí dos Golzinhos aí E se talvez às vezes não compensa o que eu tô fazendo no carro, beleza? Então, curiosidade, esse aí foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, clica na bolinha do lado Se inscreve no canal Porque eu tenho muito conteúdo de Gol geração 2 pra você Tenho muito conteúdo automotivo Então se inscreve pra você não perder esse conteúdo Que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza, curiosidade? Então eu te encontro lá no próximo vídeo Até o próximo vídeo Falou e fui!